Música Meu Deus, vou te falar outra coisa A bola fez assim, parou na minha frente A bola parou, porque eu não batia Assim, qualquer um que joga um cruzamento daqui Vai bater, vai virar o corpo, vem beber, vai virar Inclinado, nada Eu bati assim de chapa Eu não chutei forte, eu coloquei a bola Fique assim, eu correi a bola Foi nessa aí que o Zé Carlos se matou Porque ele é grandão Foi forte pra cara O Leonardo, você vai ver ali no peito Vai cair pra dentro do gol também E eu tô assim, como ele Porque eu vi o Bandeirinha correr pro meio campo Meu amigo, aí eu saí que nem um macaco mesmo Acabou crítico Acabou tudo E a tia, tia, tia E a tia, tia, tia E a tia, tia, tia Agora reza a lenda Sabe que Nega fala dor pra cacete Reza a lenda que o Bianca depois falou O Bianca foi o ato do jogo Que marcaria aquela foto se fosse qualquer outro jogador menos você Que ele era apaixonado por mim Porra, olha só Eu não publiquei essa porra Negão, negão, negão Quem me falou foi o Marcaria Negão abalou Negão abalou O Marcaria O Marcaria morreu de ar 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 Acho que o Bianca ainda vai adicionar Pois esta aí Chupa a pulacada Aismina Não revivida Tu vai tomar no pé Ele زa Vai tomar no pé Olha só galera Hoje eu estou viajando no tempo Voltei aqui a 1989 Estou aqui ao lado do Maurício O autor do gol do título do Botafogo Meu ídolo Se transformou em meu ídolo E estou aqui no Mar da Erva Revivendo um momento assim Nossa senhora, há muito tempo que eu não me amei meu sono Tanto que não me arrepio tanto Estamos passando aqui o jogo A decisão do campeonato de 89 Botafogo-Flamengo E o Maurício ao for do título Junto com a gente aqui Irmão, vou te dar um abraço Você é meu ídolo A gente se conhece, o Maurício era pobre Quando eu conheci ele Pra vocês verem o tempo que tem Maurício, a torcida do Flamengo Sacaneia muito a torcida do Botafogo Dizendo que o Botafogo é a torcida do Chororô Mas até hoje Eles reclamam O seu gol Eles reclamam que você empurrou o Leonardo Fala a verdade, empurrou ou não empurrou? Deu um toque de leve Mas eu digo hoje Como certo, foi a mão de Deus Foi a mão de Deus Que ajudou Acho que não tem isso Acho que dentro do campo Tem os barrões Isso é normal Isso foi um lance normal Não foi um empurrão mesmo Concretizado Porque não tinha como Os dois vieram na velocidade Não tinha como E até eu com a minha neutralidade Eu posso dizer o seguinte O Maurício era um touro Fortíssimo E o Leonardo, garoto Começando a carreira Magrelinho ainda E o Barrão tocou Não teve jeito Como é que você lembra desse lance, Maurício? Até hoje está na tua cabeça? Ainda mais vindo aqui No Bar da Eva Onde reúne os vários botafoguenses Primeiramente, muito obrigado Obrigado por me trazer aqui Por me convidar Fazer parte dessa grande festa Me emocionei em ver meus gols Rever meus amigos Jogadores que fizeram história Não só o Maurício Mas toda a equipe Todo o plantel Desde a rouparia Até o Emil Pinheiro Acho que é merecedor Desse mérito É merecedor De ser elogiado Porque foi um título inédito Um título invicto Que nós conquistamos Com a torcida Com os diretores Com os amigos Com um negócio inédito Na minha vida Acho que jamais Irei esquecer esse título Sendo uma decisão dessa Sim, Maurício De tantas emoções O que mais te marcou O que mais te marcou Na campanha do Botafogo campeão? O que mais te marcou Foi a união do grupo Eu acho que Pra gente chegar A ser campeão Em qualquer atividade Que a gente faça A gente tem que estar unido Determinado Naquilo que Você almeja alcançar E o Botafogo Naquela época De um grande gerador Que é o Baldi Spinoza Eu chamo ele de um psicólogo Que soube Armar uma equipe E soube Usar todas as As peças Que tinham E o plantel Ele é feito com o que? Com 30 Com 25 atletas E ele soube Usar todas essas peças No momento certo Na hora certa E nós conseguimos Um título inédito Para essa torcida Merecedora Que é a torcida do Botafogo Cara, eu vou te falar Eu estou arrepiado aqui Mas vamos lá Descontrair aqui Maurício, uma pergunta Assim Sabe quem jornalista É fofoqueiro Que rola muita conversa Eu soube Que o Bianca O Bianca era homossexual Assumido Grande Bianca Qual que é ser O Bianca Dizem que ele deu uma declaração Que ele marcaria Aquela falta Em cima do Leonardo Com qualquer outro jogador Do mundo Menos você Porque você era um galã Na época é verdade Isso Mas o galã do time É o Paulinho Criciúma Ah, diz que você era um couro O Paulinho era muito poeta E você era a mãe Tem gosto pra tudo Não é o meu tipo Mas, porra O que que é o meu tipo O importante é que nós conseguimos Passar, superar Todas as dificuldades Você sabe que o Botafogo Fazia 20 anos O que não era O que estava antigo E nós conseguimos Reverter esse quadro E isso é muito importante Né, pra esses jovens Esses garotos Que estão começando E essa carreira De futebol Que é uma carreira linda Bom, muito gente Muito legal Maurício Obrigado pela tua presença Aqui no Badaeba Obrigado, Mauro Galera, olha só A rapaziada aqui do Badaeba Tá fazendo Tá inovando Então, toda semana Eles estão trazendo Jogadores De grandes partidas Pra bater esse papo Com vocês Sabe o que acontece? A gente lá Da antiga Lá de trás A gente tem saudade Hoje, você pra falar Com os jogadores Tem que passar por 48 A sessão de emprego Mas os grandes ídolos Maurício Ciclo Roberto Dinamite Vai estar todo mundo Aqui sentadinho Com vocês Pra vocês reviverem E vibrarem O verdadeiro futebol brasileiro Galera Obrigado, Maurício Parabéns Obrigado Valeu Esse é o cara Obrigado A pelada como ela é Todo sábado Aqui no Globo Fica fácil Nos Jogos